Nós estaremos chamando a irmã Zildete, estará trazendo a palavra de abertura e já vai se preparando aí, uma vez eu disse que quando a gente vai num cinema você chega lá e você fica esperando com ansiedade o filme começar o que será que vai acontecer, como que será, nessa manhã cria essa ansiedade no seu coração, o que vai acontecer, o que Deus vai trazer pra mim eu quero adorá-lo, que hora que eu louvou, eu quero louvá-lo cria essa ansiedade no seu coração, porque ele está aqui, amém? Glória a Deus, a paz do Senhor pra todos, irmãos eu estou feliz nesta manhã, porque é pra mim privilégio pra você estarmos mais uma vez diante deste Deus, o Deus do impossível, o Deus que tudo pode fazer e eu quero trazer uma palavra ao teu coração nesta manhã o Espírito do Senhor ministrou ao meu coração quando o irmão me perguntou se eu poderia fazer a abertura eu disse pra ele, eis-me aqui, querido e o Espírito do Senhor ministrou algo ao meu coração em Salmo 133, querido a primeira parte do Salmo diz assim ó, com bom e agradável é que os irmãos vivam em união e esta palavra falou, mexeu no meu coração né, porque às vezes estamos no meio de tantos e não procuramos ter união não procuramos fazer nada para que possamos ser agradável ao nosso irmão nós viemos à casa do Senhor e saímos com aquela pressa com aquele movimento todo e passa despercebido, irmãos às vezes nós termos a atitude de sermos agradável e a palavra do Senhor nesta manhã nos ensina e nos fala ó, com bom e agradável é que os irmãos vivam em união então que você guarda esta palavra no teu coração nesta manhã é necessário eu fazer algo para que eu tenha paz com meu irmão para que eu tenha união com meu irmão porque às vezes, irmãos mínimos detalhes pequeninas coisas que às vezes nos passa despercebido e nós não entendemos que o inimigo ele está ao derredor a todo instante procurando meios de nos envolver de uma maneira que nós possamos estar distantes despercebidos e isso nos impede nos impossibilita de alcançar aquilo que Deus tem para nós porque a palavra do Senhor nos ensina, querido que é preciso haver união é preciso nós darmos a mão ao nosso irmão para chegarmos no céu juntos para alcançarmos a nossa vitória juntos porque às vezes uma pequenina coisa me impede e te impede de alcançar a bênção e o Espírito Santo falou algo ao meu coração às vezes nós cobramos tanto do outro às vezes eu quero que você, irmã faça aquilo que eu não faço eu exijo que você faça aquilo que eu não faço porque enquanto eu às vezes exigia de alguém algo eu não não era contribuída não era retribuída daquela mesma forma a partir do momento que eu entendi o Espírito Santo me ensinando é necessário que você muda é necessário que você reconheça primeiro o teu erro as atitudes que você faz que atinge o outro e através da mudança que haverá em você o outro será atingido e será mudado irmãos é difícil às vezes é difícil para mim e para você entendermos e aceitarmos esta verdade mas a palavra do Senhor e o Espírito do Senhor que habita em mim e em você Ele nos ensina e nesta manhã que você possa colocar esta palavra no teu coração medita querido todo dia o que eu estou fazendo para que na igreja haja união para que no meio dos meus irmãos haja união porque às vezes uma pequenininha pedra algo muito pequeno irmão que um irmão fala com você já serve para você perder a tua bênção naquele dia então cuide querido cuide guarda no teu coração a palavra do Senhor e deixe o Espírito do Senhor te ensinar e te guiar por um caminho certo e reto para que você possa viver o melhor de Deus na tua vida aleluia vamos agradecer ao Senhor nesta manhã querido o Senhor Ele se faz presente nesta manhã querido abra o teu coração faça neste dia e determina Senhor hoje é o dia da minha bênção irmão não importa o que está acontecendo hoje do teu lado se você determinar querido hoje é o dia da tua vitória receba a vitória do Senhor na tua vida e vamos agradecer a Deus Senhor nós te agradecemos e te louvamos Pai mais uma vez nesta manhã nós rendemos louvores ao teu nome porque o Senhor é Deus na nossa vida o Senhor é Deus nesta igreja o Senhor é Deus na nossa família na nossa casa nós louvamos o teu nome ó Pai aqui estamos rendidos ao Senhor nesta manhã aqui estamos com nosso coração ó Pai abertos para ouvir o Senhor falar para ouvir o Senhor nos ensinar nesta manhã fica neste lugar Espírito Santo trabalha neste lugar fala em cada coração segundo a necessidade Deus nós te adoramos nós viemos na tua casa para te adorar nós viemos na tua casa Senhor porque aqui é o lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vitória sobre as nossas vidas por isto recebemos nesta manhã ó Pai a vitória do Senhor para a nossa casa a vitória do Senhor para a nossa família a vitória do Senhor para a nossa igreja para este lugar e profetizamos Pai a união do Senhor no nosso meio o amor verdadeiro e genuíno do Senhor para com cada um de nós ó Pai nós te agradecemos e te louvamos Espírito Santo seja bem-vindo neste lugar Espírito Santo seja bem-vindo em nossas vidas hoje sempre nós queremos te adorar ó Pai bendito é o teu nome Rei hoje sempre aleluia glória a Deus Senhor está aqui nessa manhã a presença de Deus é real aqui nessa manhã nós viemos aqui querido não para mais um domingo para mais um culto nós viemos aqui para adorá-lo para exaltá-lo aqueles que são adoradores não vieram adorar já vieram adorando ao Pai aquele que é digno aquele que é santo aquele que é Deus ó aleluia aleluia há um lugar de descanso em ti esse lugar é no Senhor talvez você pensa Senhor aonde é que eu vou receber a minha vitória será que é no monte tal será que é no lugar tal esse lugar é no Senhor é Ele é Ele que pode é Ele que tem amém não é a igreja um lugar físico é o teu Deus é o teu Deus é o teu Deus que está aqui sente comigo há um lugar de descanso em ti há um lugar de refugério em ti há um lugar que a verdade reina esse lugar é no Senhor há um lugar onde as pessoas não me influenciam há um lugar onde eu ouço o teu Espírito há um lugar de vitória em meio a guerra esse lugar é no Senhor ante as mãos aos céus e declara esse lugar esse lugar é no Senhor esse lugar esse lugar é no Senhor ante esse lugar esse lugar é no Senhor ante as mãos Esse lugar é do Senhor Esse lugar é do Senhor Jesus Esse lugar é do Senhor Diga um lugar onde a inconstância não me domina Há um lugar onde a inconstância não me domina Há um lugar onde a fé é fortalecida Há um lugar onde a paz é quem governa Esse lugar é do Senhor Diga um lugar onde os sonhos não se abortam Há um lugar onde os sonhos não se abortam Onde o temor não me enrijece Há um lugar onde o temor não me enrijece Há um lugar que quando se perde Há um lugar onde a inconstância não me enrijece Há um lugar onde a inconstância não me enrijece Há um lugar onde a inconstância não me enrijece Tu és tudo o que eu preciso Jesus, Tu és tudo o que eu preciso Jesus, eu Te preciso Quanto, quanto, quanto Só queres que precise, necessita alguém de mim Tu és tudo o que eu preciso Jesus, amigo meu Tudo o que eu preciso Meu Deus, Tu és tudo o que eu preciso Jesus, eu Te preciso Mais que o ar que eu respiro Eu Te preciso Esse lugar é do Senhor Esse lugar é do Senhor Diga mais alto que eu possa estar em Ti Pai Esse lugar é do Senhor Diga pra essa tristeza, Senhor Esse lugar é do Senhor Sai tristeza, sai desânimo, sai fardo agora, enfermidade Esse lugar é do Senhor Oh, esse lugar é do Senhor Lugar de vida, lugar de cura, lugar de renovo, de refrigério, de restauração Oh, bate e retirada todo o mal que ouve a minha voz Este lugar é do Senhor Se lugar é do Senhor Tu és Tudo o que eu preciso Jesus, tudo o que eu preciso Deus, tudo o que eu preciso Jesus, eu te preciso Aleluia, Deus está aqui nesse lugar Tu és maravilhoso, Jesus Tem uma canção que a gente vai ensinar pra vocês agora Alguns irmãos já conhecem Que eram da nossa igreja Mas eu quero ensinar pra vocês essa canção Vocês tocam o coro pra mim? Vocês tocam o coro pra mim da canção rendição Eu vou ensinar pra igreja Nós vamos dizer que a única coisa Que nós podemos fazer Pra retribuir esse amor tão grande do nosso Deus É adorá-lo É adorá-lo e nos rendermos É um amor tão grande, queridos Às vezes a gente vem pro culto e a gente pensa assim Ah, eu tô passando tanta luta Deus não merece que eu dê o meu melhor pra Ele Se Deus me amasse, eu não tava passando por essa luta Ei, olha aqui pra mim Ele deu tudo que Ele tinha por mim e por você Ele não precisa provar nada pra mim e pra você mais E se eu der pra Ele nada menos do que tudo Não serve Ele quer tudo De mim e por você De mim e por você Essa leve momentânea tripulação que você tá passando Não há de se comparar com o peso da glória que tá por vir Sabe o que a Bíblia diz? Que muitas são as aflições do justo Mas Deus a livra de todas A Bíblia diz assim, assim Aleluia Aleluia Até ser dia perfeito Até ser dia perfeito Até ser dia perfeito Deus vai nos provando, nos provando Oh, nos moldando Mas nós Nós estamos aqui pra adorá-Lo Independente das circunstâncias Como Abacuque disse Ainda que a figueira não floresce Eu vou exaltar ao meu Deus Ao Deus da minha salvação É assim, ó Adorar, adorar, adorar e orar com grito Adorar, adorar, adorar e orar com grito É pra isso que eu e você nascemos Adorar, adorar e orar com grito É pra isso que eu e você nascemos Vamos adorar o nosso Deus Vamos exaltá-Lo Vamos exaltá-Lo Tu és bem-vindo, Espírito Santo Tu és fiel, Espírito Santo A tua presença se move aqui, Espírito Santo Oh, solta o teu nome, Deus Nós nascemos pro louvor da tua glória, Pai Oh, sem profício a nós E enche este lugar com a tua presença, Jesus Põe em fileiras Põe em fileiras os astros do céu Chama pelo nome Olha o que o nosso Deus faz Ele diz assim, ó Desalmar, aqui te detenhas Da forma aos montes Esse é o nosso Deus Ele põe em fileiras, Ele põe em fileiras Ele põe em fileiras os astros do céu Sou em fileiras, Ele põe em fileiras Que devo a Ele, que devo a Ele Sonhou, sonhou pra mim Sonho tão lindo Vivo pra Ele, vivo pra Ele O que fazer, o que fazer O que fazer diante de um Deus Tão glorioso, tão glorioso O que dizer, o que dizer O que dizer Com palavras e até a intenção Você já aprendeu, adora, adora com a gente Vamos lá, diga adorar Adorar, adorar, adorar e orar Convido Adorar, adorar, adorar e orar Diga, eu vou, eu vou Adorar, adorar, adorar e orar Convido Nós queremos adorar teu nome, Deus Adorar, adorar e prostrado ficar Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele Oh, aleluia Ele soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele E devo a Ele Sonhou pra mim, um sonho tão lindo Você é o sonho de Deus Vivo pra Ele O que fazer diante de um Deus O que fazer diante de um Deus Tão glorioso O que dizer, o que dizer, o que dizer com palavras Se até a intenção conhece É o que fazer diante de um Deus É o que fazer diante de um Deus Adorar, 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 adorar e orar Contigo Eu só quero te adorar, Senhor Adorar, adorar E postado ficar bendito Mais uma vez, adorado Adorar, adorar Adorar e orar Com Cristo Eu vou te adorar Adorar, adorar E postado ficar bendito Vou te adorar Vou lhe postar Você pode cantar isso conosco, diga! Vou te adorar Eu vou, Senhor Vou lhe postar Diante do teu amor Vou te adorar Vou lhe postar Eu vou te adorar Eu vou lhe postar Eu vou te adorar Aleluia Aleluia Ontem Ontem Eu saí pra almoçar com a minha família E quando eu terminei de almoçar Eu já tive outras vezes Cálculo renal Então eu sei bem quando Eu tô com pedra nos rins Eu sei qual é a dor Eu já tive parto normal E é uma dor pior Do que o parto normal É uma dor muito forte E quando eu terminei de comer Aquela dor veio muito forte E eu falei assim Amor, me leva agora pro hospital Porque cada minuto Eu preciso muito rápido De chegar No hospital mais perto Porque cada minuto que passar Vai doer mais E eu preciso chegar rápido E a gente tava em Em revia E eu cheguei bem Cheguei no hospital Com vômito E com muita dor E eu não consegui ficar em pé Na recepção do hospital Já me ajoelhei Me joguei no chão E a única coisa Que eu dizia Senhor Eu te adoro Pai Por essa enfermidade Pai Jesus me ajuda E eu te adoro Senhor Em todos os momentos Porque eu quero viver Aquilo que eu canto Aquilo que eu ministro Pai E eu comecei a adorar a Deus No meu coração Em silêncio Quieta E a dor tava muito intensa E Quando eu entrei pro quarto Eu falei Senhor Eu só te peço Que eu não preciso fazer Nenhuma cirurgia Me ajuda Me ajuda Quando eu entrei no banheiro Irmãos Eu comecei a adorar a Deus Dentro daquele banheiro E quando eu levantei Eu não sentia mais nada Nada Antes da morfina Entrar na minha veia Porque eles já tinham pedido A morfina pra mim Quando eu sentei Parecia outro Outra Luciana Que entrou Outra pessoa Eu saí daquele quarto Uma pessoa E eu voltei do banheiro O Wagner sabe Meu semblante já era outro Eu sei A dor é muito forte Então eu fui agonizando Pro banheiro Quando eu voltei Eu voltei como eu tô aqui Normal E eu sentei E ele falou Vou te colocar a morfina Mas você parece que tá boa Eu falei Tô boa Agora é só ver Pra não voltar Mas eu vou dizer pra você Uma coisa O maior desafio do cristão É ser verdadeiro adorador Não quando tudo vai bem É fácil adorar a Deus É fácil vir pra igreja Dar glória E dar o melhor adoração Quando tudo vai bem Mas o maior desafio meu e seu É ser verdadeiro adorador Diante do não Diante das impossibilidades E quando eu saí daquele hospital O Espírito Santo começou a trazer À minha memória Várias coisas que eu precisava fazer Várias coisas que eu precisava consertar E eu comecei Naquele momento já Pensando Semana passada Um pastor amigo meu Eu vou falar rápido E vou louvar o Senhor Pra gente terminar Mas Um pastor amigo meu Pregador Uma pedra de granito Caiu na cabeça dele Aqui nos Estados Unidos E ele morreu Com 37 anos E Eu tenho 32 anos Eu vou fazer 33 anos E eu falei bem assim E se esse fosse Os últimos 4 anos Próximo da minha vida Ele não imaginava Eu tenho certeza Que ele está na glória Que ele era um homem de Deus Mas eu estava pensando E eu falei Senhor Nós precisamos viver Como se o Senhor Fosse voltar agora Nós precisamos viver Senhor Ontem se eu entrasse Ali naquele hospital Se fosse o meu último dia Era o meu último dia Não estou falando isso aqui Pra te sensacionalizar Não querido Estou falando porque Jesus está voltando Não tem mais tempo Pra perder tempo Com picuinho Com bobeira Com conversa fiada Nós estamos aqui Pra ganhar alma Pra fazer a diferença Pra adorar a Deus Mas não tem mais tempo Pra perder Nós estamos aqui Nesse tempo Nessa cidade Nessa igreja Nessa nação Como missionários Como imigrantes Porque Deus tem um propósito Na minha e na tua vida Na sua família Na sua casa E não tem capeta do inferno Que vai impedir O que Deus tem pra fazer Na minha e na tua vida Não compreendo os teus caminhos Mas te darei A minha canção Doces palavras te darei Me sustentas Me sustentas Em minha dor Isso me leva Mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado 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 eu te busco Frenético Acredito Que a visão Que a visão da tua face É tudo que eu preciso Eu te direi Eu te direi Que vai valer a pena Você pode dizer Vai valer a pena Adorar Vai valer a pena Adorar Eu sei que vai Eu sei que vai Vai valer a pena Sofrer por amor Adorar Vai valer a pena Eu estou Não compreendo Os teus caminhos Cante a ele Mas te darei Mas te darei A minha canção Doces palavras Doces palavras Se darei Agora que você é adorada Me sustentas Em minha dor Me sustentas Em minha dor E me leva mais perto De ti, Senhor E isso me leva Mais perto Mais perto Mais perto É isso que importa, querido É estar perto dele E ao redor E ao redor De cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por Te vou pelas águas Ou pelas águas Das fontes Desesperado Eu te busco Crenético Acredito Que a visão Que a visão Da tua voz É tudo 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 Que eu preciso Tudo que eu preciso Eu te ver Vai valer a pena Vai valer a pena Levante as mãos E tentarem do inferno Ouvi Que vai valer Vai valer a pena Vai valer Eu sei que vai Vai valer a pena E quando o grande dia chegar E quando o grande dia chegar E quando o grande dia chegar E você no céu Quando o grande dia chegar E quando o grande dia chegar Diga, eu cantarei Eu cantarei diante do rei dos reis E o Senhor dos senhores Olhando os olhos dele e cantando assim Cante aí, Deus Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena mesmo Você vai dizer pro Cordeiro de Deus assim Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena mesmo Quero ver você adorando e adorando Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena Senhor, valeu a pena mesmo De que já valeu, já valeu E já valeu a pena E já valeu a pena Já valeu a pena mesmo Não compreendo os teus caminhos Mas te darei A minha canção A ti, Jesus, a nossa canção A nossa adoração O nosso louvor O nosso melhor, Pai Não precisamos compreender tudo E ter todas as respostas Nós estamos aqui pra te adorar Pra te dar o nosso melhor A nossa canção O nosso louvor, Senhor Independente, independente Ó Deus Das circunstâncias Nós declaramos Que somos povo teu Sacerdócio teu Ó Deus, nós somos teus Teus Deus, usa-nos Faça em nós o teu querer E a tua vontade Para todos sempre Receba o nosso louvor A nossa adoração Levanta a sua mão e diga assim Em Cristo Jesus Eu sou mais Mais Que vencedor Pode ficar mais bonito Finge que você tá lá no Flamengo Lá Tô fazendo um gol Porque nós não estamos De um Deus morto Diante não, querido Às vezes a gente pensa assim Não é culto A gente tem que ficar assim A gente tem que ficar mais formal Não, não, não A Bíblia diz que Onde ele tá Tem liberdade Pra adorar Então dá um brado aí Dá um brado Dá um brado como vencedor Faz cara de vencedor Dá um brado Catedral de adoração E diga em Cristo Jesus Diga Eu sou mais Muito mais Que vencedor Dá um brado Os vencedores Aleluia Pode aplaudir, amado Pode aplaudir Pode aplaudir Quando a irmã Zildete Abriu o culto aqui Ela disse que Quão bom E quão Suave Maravilhoso É que os irmãos Vivam em união Nós não fizemos isso Vamos cumprimentar Você cumprimentou Cumprimente dois irmãos Quão bom E quão suave É que eles vivam em união Que nós vivamos em união Pode se levantar Pode aplaudir o Senhor Cumprimente o seu irmão Fala Irmão Realmente é muito bom É muito bom Você estar aqui É muito bom Celebrar com você Esse Deus vivo Não é verdade? Como parte Do quão bom E quão suave É que os irmãos Vivam em união Amados Quem sabe Do nosso propósito Da cesta Da cesta básica De trazer o alimento Que a igreja pudesse Ajudar alguém Quem se lembra? A igreja se lembra? Olha como Deus é lindo Terça-feira Nós já Doamos a cesta básica Porque Deus nos usou Para abençoar Uma família Eu gostaria de estar Dendo esse testemunho aqui Para que você Se sinta parte disso Deus nos abriu Uma oportunidade Domingo eu falei É que você peça A oportunidade ao Senhor Para que o Senhor Te use Deus abriu Uma oportunidade Para que essa igreja Seja usada A igreja trouxe o alimento Na terça-feira No domingo Amados Eu recebi Text message Falando A pessoa está precisando E ela perguntou E o Renato Ele não está aqui Nesta manhã Mas ele esteve lá Levando Eu não pude estar lá Mas ele disse William Eu falei E aí Renato Como foi? Ele disse William Eu saí com lágrima nos olhos Eu falei Louvado seja o Senhor Porque a mulher Ela estava precisando E na hora que eu vi Aquela criancinha Saindo do banheiro Tinha acabado de tomar banho E feliz Porque tinha recebido comida Amados Aqui No Brasil Aqui Que Deus deixe Você Você deixa Deus te usar Deixe-se ser usado Pelo Senhor E nós continuamos Com esse propósito Projeto Provavelmente Essa semana Nós estaremos levando Outra cesta básica Para ela E o Renato Deu a oferta Para ela também Disse Isso aqui é para você Comprar carne Ela disse Eu não posso comprar carne O que vocês me deram Para comer É suficiente Isso aqui Eu vou enterrar No meu aluguel A pessoa estava necessitada Então Eu gostaria que você Aplaudisse ao Senhor Porque o Senhor Quão bom e quão suave É que os irmãos Vivam a união E essa união Ela tem que transparecer A igreja Tem que haver isso Dentro da igreja Amém? Eu gostaria de estar Dando oportunidade Para a irmã Cátia Fazer um solo Estar louvando o Senhor Logo após A Rafaela Estará também Louvando o Senhor Que Deus possa Estar abençoando A sua vida Através também Dos louvores Amém? Saúde amada A igreja Com a paz Do Senhor Amém? Há poucos meses Foi um mês e meio Mais ou menos Atrás Eu tive um Princípio de AVC E Eu estava em casa Dormindo O meu marido Já tinha ido trabalhar Aí eu acordei E não conseguia Esse braço meu Ficou Durmente E eu não conseguia Mexer com ele E A cabeça Não conseguia Não estava conseguindo Assimilar Muitas coisas Aí eu falei A primeira coisa Que me veio na ideia É ligar para o meu médico E Uma dor na altura Do coração Bem forte Eu não conseguia Virava um lado Virava um lado Não parava Aí eu falei Vou levantar Vou ligar para o meu médico Liguei depressa Para o médico E ele falou Bem assim Você está tendo uma coisa Que se você vier Aqui não vai dar tempo Vai no primeiro Primeiro hospital Aí perto da tua casa Aí Eu não sabia Que a clínica Que eu fui Não era hospital Fui na clínica Cheguei lá Liguei para uma colega antes Para ela ir lá Me buscar Aí eu falei Se eu chamar a ambulância Não sei Eu vou chamar Uma colega Que mora aqui pertinho E ela foi logo depressa Eu falei Vem pelo amor de Deus Que eu estou passando muito mal Me arrumei depressa Mas fui para o joelho E falei Senhor Eu sou tua serva Eu te amo Te adoro Te louvo Te glorifico Te exalto Senhor Pai amado Como a irmã falou E é verdade A gente tem que falar com Deus Sempre oro Nas madrugadas Fala com o Senhor Falei Senhor Me ajuda Não deixe eu ter A mesma coisa Que minha mãe Minha mãe teve um ataque De AVC Teve um AVC E morreu Foi tem dois anos Aí eu falei Não deixe acontecer isso comigo Não Senhor Eu sou tua serva Eu tenho promessa De Deus Eu sei que o Senhor Ainda vai fazer Muitas coisas na minha vida Senhor O Senhor ainda vai me usar Muito Aí eu falei Senhor Me cura Me cura antes De eu chegar no hospital Em nome de Jesus Eu te peço Senhor Não pelo que eu Eu tenho que fazer Para o Senhor Mas porque eu quero te adorar Mesmo Muito 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 mesmo Meu Senhor E o Senhor faça Senhor faça Misericórdia de mim Em nome de Jesus E ajoelhei Chorei na presença do Senhor A minha colega chegou E nós fomos para o hospital E eu nada ainda Não tinha passado Quando eu cheguei no hospital A doutora falou Me dê um coquetel Um copo de remédio Eu tomei depressa Aí ela Olha Não dá tempo Falou com a minha colega Ela não pode ir no seu carro Porque ela pode falecer Dentro do seu carro Chamou a ambulância E falou Olha Você vai de ambulância Eu falei Eu não posso Não posso Eu não posso pagar a ambulância Eu sei que é pago É caro Aí ela falou Mas tem que Me colocar um monte de fio Uma aparelhagem atrás Na maca E me levaram Para o hospital Do centro de Boston Chegou lá Desde de manhã Até Dez Meia da noite Fazendo exame Três por quatro Não acusou Graças a Deus Nada Deus me curou Eu falei Olha Não precisa me mandar Para Boston Já passou a dor Já passou tudo Mas nós vamos ter que mandar Para honra Glória e exaltação No nome do Senhor Nosso Deus maravilhoso Obrigada meu Senhor Que continue usando Nós todos Para honra Glória e exaltação No nome do Senhor Jesus Cristo Nosso Deus Glória a Deus Santo e poderoso Aleluia Glória e exaltação 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 Como flecha que acerta O alvo Eu quero ser usado Da maneira E creio que te agrade Qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Aleluia Senhor Usa-nos Senhor Usa-nos Papai Usa-me Se a mim, Senhor, que me conhece, quebranta meu coração, aleluia-se, transforma-me conforme a Tua Palavra. E enche-me até que em mim se viaste sorte, então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha a noite, como postes sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, levanta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Acompanhe-me, transforma-me, transforma-me e me planta-me, transforma-me e transforma-me. Torna-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Torna-me, quebranta-me, transforma-me. Enche-me e usa-me, sonda-me. Quebranta-me, transforma-me. Enche-me, Senhor. Usa-me, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, usa-me a todos em nome de Jesus, Senhor. E usa-me, Senhor. Tudo para a honra, glória, exaltação do Seu santo e poderoso nome. Todas as palmas sejam sempre para o Senhor, meu Deus. Amém, aleluia. Toda a honra, toda a glória seja a Ti, Senhor Jesus. Obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Amém. Aleluia. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Can you shut off the lights, please? Thank you. I don't know, eu gosto de te louvar com as luzes apagadas. Because I don't see you guys there. No, I'm just kidding. Mas eu gostaria que, nessa manhã, que vocês possam continuar nesse espírito, continuar louvando o Senhor e glorificando o nome dele. I believe that every time, you know, you want to feel the presence of the Lord, every time that you feel alone, every time that there's a problem in your life, that there's a circumstance, that you should remind yourself of who you are. because of Christ and what he's done in your life. And remind yourself of who he is. So in this song, I ask you to give yourself out to the Lord, to give your life, give your heart to him. And just let him act in your life this morning. And let him act in your life every single day. You know, I, playing this song, I remember little things that have happened in my life and where God has taken me and what God has done with my life. And I'm just very thankful. And I just ask you to glorify his name and pour yourself out tonight because he is, he is life, he is love, he is salvation. Hallelujah. Just glorify him this morning. Thank you. 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 Amém. Aqui meu coração, Senhor. Aqui meu coração, Senhor. Aqui meu coração, Senhor. Cabe o que é verdade. Eu encontro. Eu sou o teu. Eu sou amado. Eu sou feito pura. Eu tenho vida. Eu posso respirar. Eu sou curado. Eu sou livre. Aqui meu coração, Senhor. Sing it out this morning. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. Speak what is true. Eu sou livre. Eu sou livre. Você é forte. Você é seguro. Você é a vida. Você endure. Você é bom. Você é sempre verdade. Você é a vida. em Cristo e não sei Moyes mais bulldo- 98 weg. Aqui meu coração, Senhor. Aqui meu coração, Senhor. Aqui meu coração, Senhor. Here's my life, Lord Here's my life, Lord Here's my life, Lord Speak what is true I am found I am yours I am loved I'm made pure I have life I can breathe I am healed I am free Cause you are strong And you are sure You are life You endure And you are good Always true You are life Breaking through Here's my heart, Lord Here's my heart, Lord Here's my heart, Lord Here's my heart, Lord Speak what is true You are more than enough You are here You are love You are hope You are grace You're all I have You're everything One last time, sing it out Here's my heart, Lord Give your life to Him today Here's my heart, Lord Here Here's my heart, Lord Speak what is true Amém? Amém, amados? Como não falar a característica desse Deus tão forte, desse Deus tão poderoso, não é verdade? Esse Deus que é um Deus de amor Nós estaremos ofertando neste momento, gostaria que você estivesse preparando a sua oferta, o seu dízimo Eu estarei orando, aqueles que já estão preparados, possam se colocar de pé Que você possa vir, estar vindo feliz, alegre, contente de estar podendo contribuir E devolvendo aquilo que pertence ao nosso Deus Senhor, nós te agradecemos a Deus por este momento de dízimo, de oferta Que o Senhor possa estar ao Pai, recebendo ao Pai As nossas ações de graça, os nossos dízimos, ó Deus E, ó Pai, que tudo que for depositado ali, ó Deus, possa ser usado E tem sido usado para a Tua obra Para abençoar, para, ó Pai, o crescimento da Tua obra E usado na Tua casa, Senhor Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de poder devolver aquilo que te pertence, Senhor E pelo privilégio, ó Pai, de estar aqui na Tua casa, te adorando e te louvando Essa oração que eu faço em nome de Jesus, amém Você possa vir, amado, feliz, alegre, ofertando Contribuindo, devolvendo aquilo que pertence ao nosso Deus Amém Quem estará orando hoje? A Débora vai estar orando E as criancinhas vão estar indo para a salinha Papai do Céu, obrigada Pedir a cuidar das outras crianças E daqui a minha goza Cuida eles, que eles Para eles não verem que machucar Não, Deus, amém Bem, as crianças estão Com a oportunidade Pastor Wagner Estará trazendo a palavra Mas antes de estar trazendo a palavra Vai estar louvando também, né, pastor? Falaram com o Senhor Vai estar louvando aí Queridos irmãos Paz do Senhor Jesus a todos, amém Quem está feliz com Jesus? Quantos sentem que o Senhor Jesus está neste lugar? Você já pode sentir a presença dele, amém? Eu estou sentindo a presença dele E eu tenho uma notícia para te dar Aonde Jesus está Algo novo sempre acontece, amém? Você, quem sabe, chegou aqui hoje De uma semana De coisas velhas De coisas comuns Esteja preparado para o sobrenatural Esteja preparado para a novidade de Deus Que o Senhor preparou para mim Que o Senhor preparou para mim e para você Nesta manhã Em nome de Jesus Irmãos, eu creio em milagres E o maior milagre Sabe onde está, querido? Quantos querem ver um milagre palpável E existente Real Neste momento agora? Você quer ver um milagre? Quer ver um milagre agora? Agora! Então olhe para a pessoa que está ao seu lado Ela é um milagre de Deus Amém? Diga, você é um milagre de Deus A sua existência é um milagre de Deus Você está vivo por um milagre Agora diga assim Eu sou um milagre de Deus Sim ou não, irmãos? Quantos aqui já passaram Por aquele vale da sombra da morte E pode dizer assim Glória a Deus Ebenezer Até aqui me ajudou o Senhor Amém? Eu não sei você Mas eu já passei por um desses vales Vales de perigo De morte existente Eminente, melhor dizendo Mas o Senhor estava comigo O Senhor esteve comigo O Senhor está com aquele que crê O Senhor está presente no tempo da aflição e da dor Da angústia, da perseguição Deus não nos deixa O Senhor não nos abandona Porque Ele é fiel Amém, irmãos? Deus não muda A sua palavra é É a palavra que diz assim A mesma palavra Diz assim O Senhor é o mesmo ontem Hoje E será eternamente Deus Na tua vida Aleluia Glória a Deus Vamos para Marcos 16 Verso 1 ao verso 9 Meu Jesus amado Irmãos Você pode crer Que às vezes Alguns pregadores usam essa frase Para quem sabe Justificar alguma coisa Eu vou usar hoje novamente Mas não é para justificar nada Irmãos Eu tinha uma mensagem preparada Mas chegando aqui Deus me deu uma outra palavra Amém? Que eu creio Sim, eu creio É muito mais apropriada Para esse momento Nós estamos hoje Num momento muito importante do mês Hoje é um dia muito especial É a Santa Ceia Amém, irmãos? E Santa Ceia É um tempo De reflexão Você precisa meditar Você precisa examinar A si mesmo Amém? E ver como você está se sentindo Como você está Para essa cerimônia Para esse momento Tão especial Vamos estar de pé? Marcos Evangelho de Marcos Capítulo 16 Verso 1 Quantos já encontraram? Digam amém Nos diz assim a palavra do Senhor Você que não trouxe a Bíblia Pode acompanhar aqui no telão O versículo 1º de Marcos 16 Vamos ler Passado o sábado Maria Madalena Maria Mãe de Tiago E Salomé Compraram aromas Para irem embalsamá-lo E muito cedo No primeiro dia da semana Quer dizer domingo Ao despontar do sol Foram ao túmulo Diziam umas às outras Quem nos removerá A pedra Da entrada do túmulo E olhando Viram que a pedra Já estava removida Pois era muito grande Entrando no túmulo Viram uma jovem Um jovem Um jovem assentado Ao lado direito Vestido de branco E ficaram surpreendidas E até atemorizadas Ele porém Lhes disse Não vos atemorizeis Buscais a Jesus O Nazareno Que foi crucificado Ele ressuscitou Não está mais aqui Vede o lugar Onde tinham posto Mas ide Dizei aos seus discípulos E a Pedro Que ele vai adiante de vós Para a Galileia Lá o vereis Como ele Vos disse E saindo elas Fugiram Do sepulcro Porque estavam Possuídas De temor E de assombro E de medo Nada disseram A ninguém Verso 9 Havendo ele Ressuscitado De manhã Cedo No primeiro dia Da semana Apareceu Primeiro Apareceu Primeiro A quem A Maria Madalena De quem Havia expulsado Sete Demônios Agora Repita comigo O verso 9 Aqui no telão Verso 9 Por favor Quando Jesus Ressuscitou Vamos ler juntos Aqui na tela Quando Jesus Ressuscitou Na madrugada Do primeiro dia Da semana Apareceu Primeiramente A Maria Madalena De quem Havia expulsado Sete Demônios O que Que a Bíblia Nos está Mostrando Qual é o destaque Do versículo Jesus Apareceu Primeiro Jesus Priorizou Alguém Quem é Que Jesus Prioriza Esse é o tema Da mensagem Quem é Que Jesus Prioriza Quem é Que Jesus Vai priorizar Nessa manhã Aqui de Santa Ceia Quem é Que Jesus Vai ver Vai aparecer Vai se Revelar Vai entregar Bênçãos Promessas Glória Unção Poder Autoridade E muito mais De tudo aquilo Que você necessita E veio buscar Quem é Que Jesus Quer se encontrar Com quem Jesus Quer se encontrar Primeiro A Bíblia Nos responde Que Jesus Apareceu Após a sua Ressurreição Primeiramente A uma Mulher Primeiro lugar Segundo Uma mulher Que tinha Um passado Que não Era tão Bom Terceiro lugar Uma mulher Que estava Possuída Por demônios Jesus Apareceu Primeiro Para uma Mulher As mulheres Podem agora Já se Sentirem um pouco Melhores E numa posição Até melhor Do que os Homens Mas eu vou Dizer uma Coisa Irmãos Jesus Está olhando Nessa manhã Para todos Independente Nessa manhã De ser Homem Ou mulher Jesus Está vendo O coração E quer Se revelar Para nós Amém Fecha os teus olhos Pai Nós te louvamos Nós te adoramos Nós te exaltamos Nós reconhecemos Que tu és Deus Nós reconhecemos Que nas tuas mãos Está o poder Em teu nome Há poder De glória De quebrar Cadeias De Ó Deus Mudar Situações Mesmo Que sejam Impossíveis Meu pai Nessa manhã Nós saímos Dos nossos Lares Com um Desejo Com uma Expectativa Com uma Esperança De ver o Senhor De ter um Encontro Com o Senhor De saber Que o Senhor Também Vai nos Ver De saber Que o Senhor Sabe Sobre Nós De entender Que o Senhor Está no Controle De todas As Coisas Pai Esta Palavra É tão Linda É tão Forte É tão Reveladora De que o Senhor Não Está olhando Meu Deus O Nosso Passado O Senhor Não Está olhando O que Aconteceu Horas Atrás Mas o Senhor Quer saber O Agora De como Estamos E de como Viemos Te buscar Nesta Manhã Pai Que a Tua Presença Seja Também Reveladora Nesta Manhã E se Houver Cadeias Sejam Quebradas Agora Em nome De Jesus Se Houver Angústias Que Sejam Arrancadas Agora Em nome De Jesus Se Houver Homem Forte Na Casa Seja Ele Amarrado Seja Ele Dominado Porque Existe Alguém Mais Forte Do Que Este Valente E Ele É Jesus Cristo O Senhor O Deus Poderoso Que Eu Quero Manietar Nesta Manhã Todo Mal Em nome De Jesus Todo Mal Na Tua Casa Seja Amarrado Todo Mal Na Tua Saúde Seja Expelido Todo Mal No Teu Trabalho Saia Em nome De Jesus Porque O Senhor Jesus Está Presente No Meio Desta Situação Em nome De Jesus Pai Nós Te Louvamos E Te Agradecemos Em nome De Jesus Amém E Graças A Deus Tome O Seu Lugar Mas Diga Graças A Deus Glória Jesus A Bíblia Diz Que Em Tudo Devemos Dar Graças A Deus Irmãos Quem Jesus Prioriza Quem Jesus Prioriza Primeiro Lugar Jesus Quer Priorizar Pessoas Que Tenham Paixão Por Ele Por que Eu usei o termo Paixão Poderia ter usado Amor Porque A paixão Ela É um Sentimento Intenso Que Alguém Tem Por outro Alguém Que Quando Alguém Está Apaixonado E Você Já Passou Por Isso Creio Eu Talvez Só As Crianças Não Passaram Por Isso Ainda Mas Todo Mundo Em Algum Momento Da Vida Já Se Apaixonou Já Sentiu Vontade De Estar Perto De Alguém De Ver Aquele Alguém Mesmo Que Essa Paixão Ou Este Sentimento Fosse O Que Eles Dizem Platônico Né É Quando Você Não É Correspondido No Seu Sentimento É Quando Você Gosta De Alguém Que Nem Te Conhece Pode Ser Na Televisão Pode Ser O galã Da Novela Você Ficou Quem Sabe Em Algum Momento Da Sua Vida Um Amigo De Escola Não É Assim Você Olhava Você Queria Estar Perto Se Você Queria Ver Você Queria Estar Junto Dessa Pessoa A Paixão É Assim Irmãos A Paixão Nos Leva A Querer Estar Perto A Querer Ser A A Outra Pessoa A Entregar O Melhor Que Temos Para Essa Pessoa Irmãos Eu Quero Nessa Manhã Dizer Para Você Que No Ministério De Jesus Havia Mulheres Apaixonadas Por Ele E Não Me Leve Isso A Mal Não Era Nada Carnal Era Algo Espiritual Porque Quando Jesus Andava Chegava Saia Sentava Levantava Comia Dormia Chorava Pulava Enfim Quando Jesus Fazia Qualquer Coisa Era Algo Maravilhoso Você Pode Entender O que Eu Estou Dizendo Irmãos Tudo Em Jesus Era Lindo Tudo Em Jesus Era Bom Tudo Em Jesus Nos Revelava Ou Revelava Aqueles Que Estavam Com Ele Algo Nada Que Jesus Fez Ele Fez Por Acaso Nenhum Lugar Que Jesus Passou Ele Passou Por Acaso Ninguém Com Quem Jesus Conversou Conversou Por Acaso Nenhum Dos Atos Que Jesus Realizou Realizou Por Acaso Em Tudo Jesus Nos Ensinava Lições Em Tudo Jesus Revelava Segredos De Uma Vida Melhor Sabe Irmãos Havia Mulheres Apaixonadas Por Ele Apaixonadas Não Pelo Homem Jesus Mas Apaixonadas Pelo Cristo Que Era O Salvador Que Era O Senhor Entre Elas Ah Irmãos Essas Mulheres Elas Elas Eram Mantenedoras Do Ministério De Jesus Elas Eram Mulheres Que Cuidavam De Jesus No Sentido De Estar Sempre Próximo Porque Se Por Acaso O Mestre Precisasse De Algo Elas Estavam Ali E Agora Irmãos Não Só Para Essas Mulheres Mas Havia Também Alguns Homens Que Eram Apaixonados Por Jesus E Agora Quem Sabe Você Está Entendendo Que Isso Não É Porque Jesus Atraía Todas As Atenções Em Todos Os Lugares Mesmo Quem Não Concordava Com Ele Era De Uma Certa Forma Atraído Por Ele Se Rendia Para Ele Tanto Homens Quanto Mulheres Foram Apaixonadas Pelo Cristo O Senhor O Salvador Mas Irmãos Em Determinado Momento Da História Desse Salvador Desse Herói Acontece Algo Que Os Apaixonados Quem Sabe Não Podiam Imaginar Que Verdadeiramente Aconteceria Mesmo Que Ele Havia Dito Que Aconteceria O Fato Da Sua Morte Morte Expiatória Mesmo Assim Aqueles Homens E Mulheres Apaixonados Não Queriam Concordar Com Essa Ideia De Perderem A Presença De Jesus Entre Eles Mas Chegou O Dia Levaram Jesus Para Os Açoites Para O Monte Caveira Onde Ele Foi Crucificado Você Conhece A História Da Crucificação De Jesus Mas Deixa Eu Voltar Um Pouquinho Nessa História Algo Que Eu Me Lembrei Agora Jesus Estava No Jardim Quando Foi Pego Para Ser Morto Quantos Se Lembram Do Jardim Do Getsemane Aquele Episódio Bíblico Em Em Que Jesus Está Dizendo Senhor Pai Se Possível For Passa De Mim Este Cálice Jesus Já Estava Sentindo As Dores Jesus Estava Sentindo A Aflição A Angústia Daquilo Que Aconteceria Será Que Você Pode Entender Isso Irmãos E Muito Mais Jesus Não Estava Somente Emocionado Com Aquilo Que Estava Por Vir Mas Jesus Estava Angustiado E A Maior Prova De Que Jesus Estava Angustiado É Que Ele Começa A Suar E Do Seu Suor Há Uma Transformação Desse Suor Melhor Que Isso Ele Não Soa Gotas De Suor Não Foi Algo Mágico Ou Sobrenatural Foi Algo Carnal Foi Físico E A Ciência Prova De Que Quando Alguém Está Extremamente Angustiado Pode Haver Esse Fenômeno Da Pessoa Suar Não Suor Mas Suar Sangue Jesus Estava No Jardim Do Getsemane Soando Sangue Sabe Por que Ali Irmãos Começou Ele Começou A Suar Sangue Porque Ele Sabia Do Que Estava Por Vir Sendo Deus Sendo Deus Ele Já Tinha O Cenário Ele Já Tinha A Visão Do Filme Do Que Lhe Aconteceria Será Que Você Pode Meditar Irmãos Em Tudo Que Jesus Passou E Por que Razão Ele Passou Por isso Será Que Você Sabe A razão Por que Jesus Se Angustiou Sofreu A Bíblia Diz Que Ele Sendo Deus Não Usurpou Ser Deus Mas Ele Despiu Da Sua Glória E Habitou Entre Nós A Bíblia Nos Diz Irmãos Que Ele Sendo Rico Se Fez Pobre Para que Irmãos Para que Todos Aqueles Que Crescem Nele Fossem Abençoados Fossem Restaurados Fossem Curados Fossem Libertos E Reconciliados Uma vez Mais Com o Pai Querido Nessa manhã Eu quero Chamar a tua Atenção Não Somente Para a Dor Que Jesus Passou Mas Irmãos Quando Jesus Está Crucificado Nós Sabemos Daquela Cena Não É Ou Daquele Episódio Que A Bíblia Nos Conta E Narra Que Jesus Na Cruz Sendo Crucificado Ali Já Começa Algo Glorioso Acontecer Um Dos Ladrões Que Estavam Um A Direita E Outra Esquerda Um Deles Diz Assim Se Tu Fosses O Cristo O Rei Dos Judeus O Salvador Deste Mundo Tu Descerias Daí E Nos Salvaria A Ti A Nós Também Mas Mestre Senhor Lembra-te De Mim Quando Entrares No Teu Reino Ah Irmãos Ali Começa Já O Ato De Salvação Do Senhor Jesus O Ato Daquele Derramamento De Sangre Já Começa Fazer Um Efeito De Salvação De Reconciliação De Transformação Aquele Homem Ali Angustiado Agora Refrigerado Aquecido Pelo Desespero Pela Angústia Pela Dor Aquecido Pelo Sol Escaldante Daquele Dia Agora Aquele Homem É Refrigerado Pela Promessa Que Jesus Lhe Faz E Jesus Diz Assim Para ele Olha Meu Filho Hoje Mesmo Estarás Comigo No Paraíso Ah Irmão Sabe O que Isso Quer Dizer Que Mesmo Em Meio As Dores As Aflições As Angústias Desse Tempo Presente Nós Nós Precisamos Crer Confiar Depender E Esperar Ansiosamente Pelo Socorro Aquele Que Espera No Senhor Renovará Suas Forças Subirá Com Asas Como Águias Correrá E Não Se Cansará Caminhará E Não Se Fadigará Sabe O que Isso Quer Dizer Que Que A Nossa Esperança Não Está Morta Não Está No Dólar Não Está No Mundo Não Está Nos Governos Não Estão Nas Leis Que Vão Fazer Para Melhorar O Mundo A Nossa Esperança Está Em Jesus Cristo E Esse vivo E Esse Que Triunfou Subjugou O inimigo E Aquela Promessa Que Foi Falada De Que Nasceria Da Semente Da Mulher Ou Que Esmagaria A Cabeça Da Serpente Isso Já Aconteceu Satanás Já Levou Um Golpe Do Senhor E Ele Sabe Que Muito Em Breve Esse Mesmo Jesus Que Pisou A Cabeça Dele Vai Voltar E Vai Voltar Em Glória Para Levar Os Seus Filhos Escolhidos Quando Eu Olho Para Romanos Capítulo 8 Eu Vejo No Capítulo 8 De Romanos Três Gemidos Acompanhe Comigo Primeiro Gemido O Gemido Da Natureza A Bíblia Fala Que A Natureza Ela Foi Subjugada Não Voluntariamente Mas Por Imposição Do Pecado Da Maldade Deste Mundo A Natureza Geme Diz A Bíblia A Bíblia Em Romanos Capítulo 8 Diz Que O Primeiro Gemido Lá É O Da Natureza Você Olha Os Animais Você Olha Os Vegetais Você Olha As Águas Estão Contaminadas Os Animais Estão Em Extinção As Matas Sendo Arrancadas Mas Irmãos A Bíblia Diz E Há Uma Promessa Para A Natureza Ah Pastor Será Que Deus Se Importa Com A Natureza Claro É Criação Dele Foi Ao Que Ele Fez Foi Ao Que Ele Admirou E Quando Deus Admirou A Natureza Diz Isso É Bom Isso É Bom Ele 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 Se Mas Há Uma Promessa Para Natureza De Que Haverão Novos Céus E Nova Terra O Que Estamos Vendo Sendo Destruído Vai Ser Restaurado Pela Mão Poderosa Do Senhor Segundo Gemido De Romanos 8 É O Gemido Dos Remidos Gemido Dos Remidos Que Isso Quer Dizer Pastor Nós Que Estamos Neste Corpo De Carne Osso De Sangue E Somos De Cristo Amamos A Deus Nós Estamos Não Estamos Felizes Não Estamos Achando Que O Céu É Aqui Mesmo Que Muitos Digam Que O Céu É Aqui Porque Estão Vivendo Muito Bem Porque Tem Beleza Porque Tem Dinheiro Porque Tem Fama Porque Tem Poder Muitos Acham Que Estão Vivendo O Céu Na Terra Mas Escute Bem O que Eu Vou Te Dizer Meu Irmão Há Um Gemido O Gemido Dos Remidos Sabe Por Que Porque Já Foram Alcançados Por Jesus Já Experimentaram Da Glória De Deus Já Foram Inundados Inundados Pela Presença Do Senhor E Sabe Que As Coisas Da Terra Não Podem Convencer Não Podem Nos Hipnotizar Não São Maiores Ou Melhores Daquilo Que Nos Está Preparado Em Deus João 14 Diz Assim Não Se Turbe O Coração Palavras De Jesus Não Se Turbe O Vosso Coração Credes Em Deus Mas Credes Também Em Mim Ei Porque Na Casa Do Meu Pai Há Muitas Moradas Se Não For Assim Eu Vol Teria Dito Pois Vou Preparar Lugar Para Vocês Ah Irmãos Sabe O que Isso Quer Dizer Há Uma Mansão No Céu Para Nós Mesmo Que Você Não Tenha Casa Própria Na Terra Há Problema De Saúde Que Não Me Deixa Não Te Preocupe Irmãos Lá Você Não Vai Ter Essa Dor Eu Tenho Defeito Físico Pastor Que Não Me Deixa Não Tem jeito Ah Mas Irmãos No Céu Não Haverá Cocho Manco Cego Não Haverá Doente Enfermo Todos Viverão Em Alegria Em Paz Em Sorrisos O Segundo Gemido É Daqueles Que Não Se Deixo Impressionar Pelas Coisas Da Terra Esse Segundo Gemido Irmãos É Algo Tão Sério E Que Você Deve Se Atentar Para Isso Se Você Vive Muito Bem Na Terra Algo Está Errado Se Você Está Vivendo Bem Na Terra Algo Está Errado Por Que Porque O Céu Não É Aqui Pastor Por Que Se Eu Estou Vivendo Muito Bem Eu Estou Errado Muito Feliz Na Terra Muito Feliz Nesse Corpo Tem Gente Que Cultua O Corpo Não É Assim Ele É Idolatrar Da Beleza Física Ele Faz Tudo Para Ficar Mais Bonito Mais Bonita Isso Pode Se Tornar Um Um Peso Um Cativeiro A Gente Não Deve Ser Escravo Das Coisas A Gente Não Deve Ter Como Deus Nada Que Seja Existente Neste Mundo Nada Pode Ocupar O Lugar Que É De Deus Eu Falei Em Tempos Atrás Aqui Irmãos Que O Nosso Coração É Como Dividido Como Uma Prateleira Há Um Lugar Nessa Prateleira Que Deve Ser O Lugar De Destaque Nem Muito Lá Em Cima Nem Muito Lá Embaixo Porque As Coisas Que Estão Numa Prateleira E Muito Embaixo Você Não Tem Uma Visão Boa Se Está Muito Alto Você Tampouco Tem Uma Visão Boa Mas Aquela Que Está No Centro Da Prateleira É A Mais Importante Não Não Coloque Teu 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 No Centro Da Prateleira Não Coloque O Seu Carro No Centro Da Prateleira Não Coloque O Seu Casamento Não Coloque A Sua Carreira Não Coloque Nada Deste Mundo É Jesus Que Deve Ocupar O Lugar Principal Do Teu Coração O Altar Do Teu Coração Deve Ser Ocupado Por Jesus Porque Se Não For Assim A Sua Honra Primeiro Para Quem Para Os Apaixonados Pastor Mas E O Terceiro Gemido Eu Vou Concluir Então Primeiro Gemido Da Natureza Segundo Dos Remidos Porque Não Se Deixam Surpreender Pelas Coisas Da Terra Estão Habitando Num Corpo Que É Corruptível Corpo Do Pecado Sabe Que O Corpo Vai Pende Ou Tem Uma Tendência As Coisas Erradas Logo Não Está 100% Feliz Nesse Mundo Por Que Porque Está No Corpo Físico Material Então Aguarda Ansiosamente Pelo Corpo Glorificado Quantos Entendem Isso Irmãos Quantos Já Pararam Para Pensar Que Esse Corpo Seu Vai Ser Transformado Em Um Corpo Glorificado Eu Não Sei Se Você Já Viu Um Desses Vídeos Da Internet Que Mostra O Momento Do Arrebatamento Eu Acho Tão Interessante Porque No Momento Arrebatamento Alguns Filmes Mostram O Seguinte Que O Corpo Ele É Levado Pelo Senhor E Eu Creio Assim Amém E Transformado O Corpo Da Carne Por Um Corpo De Glória Mas As Roupas Ficam Na Terra Dobradinhas O Sapato Tênis Já Viram Esse vídeo Isso Não Está Na Bíblia Eu Também Nem Creio Nisso A Roupa Fica Mas Pode Ser Que Também O Corpo Tanto Corpo Quanto A Roupa Sejam Transformados Roupa Em Roupa De Glória Corpo Em Corpo De Glória Amém Você Já parou Para Pensar Nisso Irmãos Que Isso Vai Acontecer Assim Como Num Piscar De Olhos Nós Estamos Aqui Irmãos E A Qualquer Momento O Arrebatamento Virá Acontecerá E Aí Você Vai Partir Para Uma Viagem Para Eternidade Irmãos Nós Não Podemos Deixar De Crer Que Isso Vai Acontecer E Vai Acontecer No Momento Em Que A Gente Estiver Ou A Igreja Estiver Distraída Distraída Então Querido Pay attention Você Precisa Estar Preparado Para O Arrebatamento Para O Rápido Que Acontecerá Qualquer Momento Esse Rápido Se Dará Porque Jesus Vem Buscar A Sua Igreja E Levar Para As Bodas Do Cordeiro Que Haverá Um Casamento O Encontro Da Noiva Com Noivo Pastor Mas Quem É Noiva É A Igreja O Noivo É Jesus Vai Ter Uma Entrada Triunfal No céu Para Igreja Eu Posso Imaginar Irmãos Eu Entrando Aí Irmãos Naqueles Naqueles Naquele Lugar Celestial Naquela Cidade Eu Entrando Na Cidade Celestial Irmãos Aleluia Pelas Portas E Ali Entrando Com Você Meu Irmão E Os Anjos Tocando Músicas Trombetas Soando Para O Casamento Já Pensou Nisso Já Parou Para Pensar Que Coisa Linda E Eu Te Pergunto Será Que O Ouro Da Terra Vale Mais Do Que Isso O O O O No Céu Sabe Para Que Que Serve Lá É Pavimento É Asfalto Da Cidade Celestial A Bíblia Diz Que As Ruas São De Ouro Ouro Que Você Carrega Da Maior Valor E Fica Preocupado De Ser Roubado Esse Ouro No Céu Só Serve De Asfalto Só Serve Para Ser Pisado É Coisa Linda E Gloriosa O Que Jesus Pode Fazer 1 Coríntios 2 9 Diz Assim Nem Olho Viu Nem Ouvido Ouviu Nem Jamais Penetrou No Coração Do Homem Aquilo Que Deus Tem Preparado Para Aqueles Que O Buscam Se Você Crê Em Jesus Se Você Confia Nele Que Isso Te Sirva De Refrigério Para Este Momento Da Tua Dor Da Tua Angústia Da Tua Aflição Deus Está Nesta Causa Deus Está Nesta Situação Quem Jesus Prioriza Nos dá Sua Honra Primeiro Em Primeiro Lugar Para Os Apaixonados Segundo Lugar Para Os Envolvidos Quem Jesus Prioriza Repita Comigo Por Gentileza Quem Jesus Prioriza Diga Em Primeiro Lugar Os Apaixonados Por Ele Agora Diga Em Segundo Lugar Os Envolvidos No Reino Dele Se Você Não Se Envolve Irmão Se Você Não Se Sente Ou Você Não Se Comporta Como Da Família De Deus Como Um Novo Nascido Se Você Não Assume A Sua Identidade De Cristão Que Tipo De Cristão Você É Muitos Irmãos Têm Vergonha De Serem Cristãos Muitos Têm Medo De Assumirem A Sua Verdadeira Identidade Na Sociedade Por Medo De Retaliação De Perseguição Mas Deixa eu te dizer Uma coisa Querido A Bíblia Diz E o Senhor Diz Aqueles Que Se Envergonharem De Mim Eu Também Vos Envergonharei Deles Aqueles Aqueles Disserem Na Terra Que Não Me Conhece Quando Na Verdade Me Conhece Eu Também Direi Não Os Conheço Não Vos Conheço A Porta Está Aberta Buscar o Senhor Enquanto Se Pode Achar Invocar Enquanto Ele Está Perto E Aqui Eu Te Digo Irmãos Os Que Se Dedicam Na Sua Obra São Priorizados Por Ele São Priorizados Por Ele Sabe O que Essas Mulheres Fizeram Irmãos Nós Já Lemos Marcos 16 Elas Foram Comprar Planejaram Um Plano Vamos Comprar Perfume Para O que Para Perfumar Jesus O Túmulo De Jesus Jesus Elas Comprar Planejaram Compraram E Foram Sabe O que Isso Significa Irmãos No Reino De Deus Você Precisa Irmãos Traçar Planos Eu Vou Servir A Deus Tem Que Fazer Parte Do Seu Esquédio Ser Fiel A Deus Tem Que Fazer Parte Do Seu Esquédio Servir A Deus Na Sua Obra Dar Demonstração Da Sua Fé Não É Deixando Os Frutos Serem Revelados Essas Mulheres Decidiram E Foram E Compraram Perfume Mas Quando Chegaram Lá Tiveram Uma Surpresa Qual Foi A Surpresa Irmãos Que Nós Lemos No Texto Jesus Não Estava Lá A Grande Pedra Já Havia Sido Removida E O que Isso Quer Dizer Quer Dizer Irmãos Que Quando Deus Decide Fazer Não Há Peso Tão Pesado Não Há Coisa Tão Grande Que Ele Não Possa Resolver A Sabe Foi Esse Mesmo Que Remove A Pedra E Dá Notícia Para Elas Não Quem Vocês Estão Procurando É A Pergunta Estamos À Procura De Jesus O Nosso Mestre Não Está Aqui Jesus Jesus Não Está Aqui Entre Os Mortos Mais Não É Esse Túmulo Essa Pedra Não Pode Resistir O Poder E A Glória Do Cristo Do Senhor O Filho Do Deus Vivo Irmãos Quem Jesus Prioriza Quem Jesus Dá Sua Honra Primeiro Não É Essas Mulheres Foram Alvo Do Favor De Deus E Agora Escute Bem O Que Eu Vou Dizer Irmãos Jesus Prioriza Em Primeiro Lugar Uma Mulher Quem Era Essa Mulher Uma Mulher Chamada Maria Madalena Ela Tinha Um Passado De Pecados Como Eu Falei No Princípio Quem Sabe Você Veio Aqui Nessa Manhã Sou Merecedor Eu Não Sou A Pessoa Certa Para Deus Usar Eu Não Sou Ninguém Que Deus Possa Me Encontrar Me Ver Eu Não Tenho Valor A Minha Vida O Meu Passado É Terrível Eu Fiz Tantas Coisas Terríveis Deus Não Me Ama Deus Não Me Vê Deus Não Se Importa Comigo Deixa Eu Te Dizer Uma Coisa Irmãos Essa Mulher Foi Achada Em Tinha pedras Nas Mãos Para Matá-la Pedrejá-la Mas Quando Essa Mulher Se Joga Diante De Jesus E Deixa Eu Te Ensinar Uma Coisa Todas As Vezes Que Você Ver Na Bíblia Que Alguém Se Ajoelhou Diante De Outra Pessoa Sabe O que Isso Quer Dizer Irmãos A Minha Vida Está Nas Tuas Mãos Seja No Antigo Testamento Seja No 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 Já Não É Mais Minha A Minha Vida É Sua Faça De Me O Que Quiser Então Essa Mulher Quando Se Ajoelha Diante De Jesus Ela Está Ali Porque Os Seus Acusadores Vieram Para Apedrejá-la Jesus Escreve Na Terra E Há Quem Diga Que Jesus Ali Irmãos A Bíblia Não Revela O Que Jesus Escreveu Na Areia Da Praia Porque Quando Os Acusadores Vieram Para Matar Maria Madalena Muitos Disseram Ela Tem Que Morrer Adúltera Mulher Vadia Mulher Da Vida Mulher Não Merecedora Enfim Tantas Coisas Terríveis Foram Faladas Para Ela Mas Jesus Dá Uma Pausa Naquele Alvoroço Escreve Na Diante Daqueles Acusadores Diante Daquele Momento Tão Difícil E Eu No Meu Espírito Eu Estou Crendo Irmãos Que O Que Jesus Escreveu Lá Foi O Pecado De Cada Um Daqueles Homens De Uma Certa Forma De Que Quando Eles Olhavam Para Aquilo Eles Se Sentiam Imperfeitos Também Como Aquela Mulher Eles Se Sentiam No Nível Dela De Pecadores Também Então Logo Eles Começaram A Estar Numa Situação Que Você Já Sabe O Texto Ficaram Sem Graça E Começaram A Deixar As Suas Pedras E Sair Irmãos Jesus Restaurou A Vida Daquela Mulher Jesus Levantou Aquela Mulher Jesus Nessa Manhã Quer Restaurar A Tua Vida Jesus Quer Levantar Você Jesus Quer Tocar Nessa Situação Irmão Que Você Acha Que Não Tem Mais Jeito Jesus Quer Se Revelar A Você Jesus Vai Priorizar Uma Mulher Que Tinha Um Passado De Pecados Que Na Sociedade Era Menos Ilustre Porque As Mulheres Não Tinha Valor Na Cultura Judia Na Cultura Judaica A Mulher Era De Menor Importância Não Tinha Valor Ela Era Uma Mulher Então E Nome Dela Maria Madalena A Bíblia Nos Diz Que Jesus Vai Aparecer Para Ela Quando Ela Está Voltando Para Casa Amém Quem Sabe Triste Jesus Vai Fazer Uma Pergunta Quem Você Está Buscando Mulher E Ela Pensava Ser O Jardineiro Não É Que Falava Com Ela O O Que Fizeram Do Meu Cristo O Que Fizeram De Jesus Respondeu Maria Olha Maria Sou Eu Quem Falo Contigo Ah Irmão Que Coisa Maravilhosa É Quando No Momento Da Nossa Maior Angústia E Desespero Jesus Diz Eu Estou Contigo Aqui Meu Filho Eu Estou Contigo Aqui Minha Filha Para De Chorar Para De Se Lamentar Sou Eu Que Estou Contigo Nessa Situação Irmão Eu Não Sei Qual É A Tua Dor Qual É O Teu Problema Qual É A Tua Aflição Qual É O Motivo Da Tua Inquietação Mas De Uma Coisa Eu Sei Que Jesus Prioriza Os De Coração Contrito E Quebrantado Salmos 34 18 O Senhor A Bíblia Nos Diz Assim Palavras De Davi Perto Está O Senhor Perto Está O Senhor Dos Que Tem Coração Contrito E Oprimido Quem Sabe Você Está Sendo Humilhado Por Alguém Perseguido Por Alguém Jesus Está Perto De Você Quem Sabe Você Está Vivendo Uma Dor Uma Causa Impossível Jesus Está Perto De Você Ele Não Nos Deixa Ele Não Nos Abandona O Final Último Versículo De Mateus Sabe O Que Diz Palavras De Jesus Eu Estarei Com Vocês Todos Os Dias Até A Consumação Do Século Se Coloque De Pé Jesus Prioriza Aquele Que O Tanto Que Jesus Faça Na Tua Vida Você Quer Tanto Encontro Com Deus Você Quer Tanto Uma Vida Abençoada Você Quer Tanto Uma Vida Transformada Uma Vida Vitoriosa Mas Será Que Você Prioriza Jesus Será Que Jesus Em Que Posição Ele Está Na Tua Vida Qual É a Posição Que Ele Ocupa No Seu Coração Qual É a Parte Do Coração Que Ele Está Em Você Ele Está Jogado Para Um Lado Ele Está Muito Abaixo Ou Muito Acima Que Você Não Deixa Ele Ser Revelado A Ninguém Você Esconde Jesus Tão Escondido No Teu Ser Que Ninguém Sabe Que Você É Um Cristão Jesus Não Deve Estar Tão Acima Nem Tão Abaixo Jesus Tem Que Estar No Centro Da Nossa Vida No Centro Do Nosso Coração Querido Sem Jesus Deixa Eu Te Fazer Uma Pergunta Que Me Fizeram Tempo Atrás A Pergunta É A Seguinte Jesus Deus Sem Você Continua Sendo Deus E Você Sem Deus Vou Repetir A Pergunta Deus Sem Você Continua Sendo Deus E Você Sem Deus Quem Somos Nós Sem Jesus Quem Somos Nós Sem Deus Deus Não Precisa De Nós Mas Nós Precisamos Dele Então Se Precisamos De Deus Se Precisamos De Jesus Temos Que Demonstrar Atitudes De Que Estamos Apaixonados Por Ele E Envolvidos Por Ele Quem Está Apaixonado Se Dedica Quer Estar Perto Quer Conversar Quer Se Relacionar Quem Está Envolvido Quer Revelar Obras Que Agradem A Este Deus Então Irmãos Eu Quero Nesse Momento Orar Com Você Porque Eu Creio Irmãos Que Nessa Manhã Assim Como Jesus Se Revelou Primeiro A Maria Primeiro A Maria Madalena Primeiro As Marias Sabe Jesus Quer Se Revelar Também Nessa Manhã Para Alguém Que Tenha Um Coração Apaixonado E Entregue Envolvido Na Sua Obra No Seu Reino Senhor Meu Deus Meu Deus Que Diz Que No Mundo Teremos Aflições Mas Temos Que Ter Bom Ânimo O Senhor Venceu Todas Essas Aflições Consequentemente O Senhor Também Nos Fará Vencer Pai Que Nessa Manhã Este Coração Triste Angustiado Aflito Desesperado Inquieto E Cheio De Perguntas Possa Ser Agora Visto Alcançado Encontrado Pelo Senhor Pai Eu Sei Jesus Que O Senhor Não Mudou E O Senhor Ainda Hoje Quer Dar A Tua Prioridade Do Encontro A Prioridade Da Benção A Prioridade Meu Deus Do Tempo A Prioridade Da Glória A Prioridade Da Unção Da Cura Da Libertação E Da Salvação Para Aquele Que Também Esteja Disposto A Entregar A Prioridade Do Seu Tempo A Prioridade Do Seu Sentimento Pai Que Possamos Ser Curados Nessa Manhã Porque Verdadeiramente Senhor Eu Preciso Melhorar Diga Isso Para Jesus Irmãos Confesse Confesse Agora As Tuas Culpas Para Ele Nós Não Estamos Aqui Diante De Um Confessionário Que Você Chega Numa Cabine E Ali Você Fala Com Um Homem Carnal Um Homem Natural E Conta Para Ele Todos Os Seus Pecados De Igreja E Que Tem Um Confessionário Que Você Vai Contar Os Teus Segredos Mas É Para Jesus Nessa Manhã Que Você Deve Contar Aleluia Porque Ele É O Deus Que Toma As Tuas Causas Difíceis E Resolve Impossíveis E Resolve E Os Teus Pecados A Bíblia Diz Que Ele Pega E Lança Na Profundeza Do Mar O Mar Do Esquecimento E Não Se Lembrará Mais Dos Teus Pecados Pai Eu Tenho Deixado A Desejar Pai Eu Tenho Sido Falho Pai Eu Tenho Sido Meu Deus Egoísta Pai Eu Tenho Sido Alguém Que Preciso Meu Deus Melhorar Na Minha Oração Na Minha Busca A Ti Pai Me A Vencer As Tentações Os Prazeres Ah Senhor Desta Vida Não Me Deixe Cair Em Tentação Mas Livra Nos Do Mal Pai Nós Estamos Diante De Ti Nessa Manhã Reconhecendo Que Nada Somos Que Nada Temos Se Não Vier De Ti Pai Entre Alguns Minutos Dentre Alguns Minutos Nós Vamos Cear E A Santa Ceia Aponta Meu Deus Para Um Ato De Comunhão De Amor A Santa Ceia Aponta Meu Deus E Revela Que Estamos Bem Contigo Estamos Bem Com Todo Mundo Mas Senhor Será Que Estamos Mesmo O Senhor Sabe E Conhece Cada Coração Inclusive O Meu O Senhor Nos Conhece Pai Será Que Estamos Bem Será Que Estamos Fazendo A Coisa Certa Será Que Estamos Buscando O Senhor Em Primeiro Lugar O Teu Reino Em Primeiro Lugar A Tua Justiça Em Primeiro Lugar Para Então Então Requerermos Que Todas Este Coração Visita Nossa Alma Visita Nossa Vida Pois Estamos Diante De Ti Coloque A mão No Coração Diga Pai Eu Sei Que Sou Falho Mas Quero Nesta Manhã Entregar Tudo Que Sou Tudo Que Tenho Reconhecendo Que Só Tu És Senhor E Deus Sobre A Minha Vida Jesus Cuida De Mim Pois Eu Preciso Fazer Mais Para Ver Mais Da Tua Glória Jesus A Tua Prioridade Dá Para Mim Nos Momentos Da Minha Vida Difíceis E Alegres Porque Eu Também Quero Priorizar O Senhor Se Estiver Bem Se Eu Estiver Mal Se Eu Estiver Feliz Se Eu Estiver Triste O Senhor Será Priorizado Na Minha Vida Amém E Graças A Deus Aplaudo Senhor Diga Graças A Deus Porque Ele É Digno De Todo Louvor De Toda Honra E Toda Glória Nós Vamos Então Passar Para O Momento Da Santa Ceia Amém Os Nossos Obreiros Estarão Vindo Aqui Pastores Ministros Do Senhor Para Nos Auxiliar Nesse Momento Para Tanto Nós Vamos Também Fazer A Leitura Eu Vou Pedir Que O Pastor Marcos Faça A Leitura De 1 Coríntios Capítulo 11 A Partir Do Verso 23 É A Leitura Da Santa Ceia Amém Vamos Abrir Todos A Bíblia Irmãos 1 Coríntios Capítulo 11 Verso 23 O Pastor Marcos Vai Estar Fazendo A Leitura Do Texto Da Santa Ceia Até O Versículo 29 Pode Ser Até O Verso 30 23 Ao 30 De 1 Coríntios 11 Amém Assim como você está Vamos ouvir Essa leitura Amém Seu Da igreja Paz Senhor Amém Vamos Cade Pera Então 1 Coríntios Capítulo 11 Versículo 23 Diz Assim Pois recebi Do Senhor Que também Lhes entreguei Que o Senhor Jesus Na noite Em que foi Traído Tomou Pão E Tendo Dado Graças Partiu E disse Isto É O Meu Corpo Que é Dado Em favor De Vocês Façam Isto Em memória De Mim Da Mesma Forma Depois Da Ceia Ele Tomou O cálice E Diz Este Cálice É a Nova Aliança No Amém Amém Igreja É É Nova Aliança No Meu Sangue Façam Isto Sempre Que Eu Beberem Em memória De Mim Porque Sempre Que Comerem Deste Pão E Beberem Deste Cálice Vocês Anunciam A morte Do Senhor Até Que Ele Venha Portanto Todo Aquele Que Comer O Pão Ou Beber O Cálice Do Senhor Indignamente Será Culpado De Pecar Contra O Corpo E O Sangue Do Senhor Examine Cada Um A Si Mesmo E Então Coma Do Pão E Beba Do Cálice Pois Quem Come E Bebe Sem Dissernir O Corpo Do Senhor Come Bebe Para Sua Própria Condenação Amém Glória a Deus Irmãos Os nossos Obreiros Irmão William E Também O Nosso Irmão Juninho Vão Estar Segurando Os Elementos O Pastor Estará Orando Amém Pastor Samuel Pelos Elementos Em nome De Jesus Vamos Orar Irmãos Pai Obrigado Senhor Por Essa Manhã Obrigado Por Tua Presença Senhor Obrigado Senhor Que O Senhor Nos Mudou Senhor Nós Não Somos Mais Da Maneira Que O Senhor Pode Estar Abençoando Agora Pai Esse Pão Senhor Que Simboliza Tua Carne E Esse Vinho Senhor Que Aquele Sangue Derramado Senhor Na Tua Cruz Pai Que Todo Pecado Agora Senhor Em nome De Jesus Possa Ser Lavado Pai Cada Coração Senhor Que Veio Amargurado Senhor Veio Coração Machucado Possa Ser Renovado Diante A Tua Presença Pai Nos Abençoa Pai Em nome De Jesus Amém Irmãos A Santa Ceia Ela É um Dos Dois Sacramentos Mais Importantes Deixados Por Jesus Amém É o Batismo Nas Águas E a Santa Ceia São os Dois Sacramentos A Santa Ceia Ela É um Momento Muito Importante Para a Igreja Porque Ela É o Reconhecimento Da Morte Ressurreição E Vitória Do Senhor Jesus Quem Deve Participar Da Ceia Todos Aqueles Que São Batizados Nas Águas Recomendamos Assim Estejam Em Comunhão Com A Igreja Com Deus Amém Então Podem Participar Da Ceia Do Contrário A Gente Recomenda A Pessoa Esperar Contudo Fica Ao Seu Critério Se Você Ainda Não É Batizado Ou Se Você Não Está Em Comunhão Com Deus E Com Todas As Pessoas Então Fica Ao Seu Critério Assim Decidir Mas Nós Orientamos Assim Amém Vamos Louvar Deus Enquanto Nós Estamos Falando Toca O Fundo Fica Parecendo Que O Pastor Está Brigando Aqui Todos Têm Liberdade Todos Têm A Oportunidade Você Tem O Poder Da Decisão Aqueles Que Fizerem Vão Fazer Para Glória De Deus Porque É Um Momento Lindo Da Igreja Quando Nós Podemos Participar Da Ceia É Um Momento Importante É Um Momento Sublime Obrigado Jesus Vamos Adorar O Senhor Logo Você Virá Cristo Já Nos Preparou Já Nos Comprou E Amor Nos Convida A Cear Os Irmãos Que Foram Cear Podem Vim Pegar Os Elementos Nós Vamos Esperar Uns Para Os Outros Para Que Assim Então Possamos Cear Juntos Sinto Tua Alma Saciar Vence A O Peste Chama Vence A Vence Mesmo Hoje Tu Te Podes Saciar Pouco Pouco Pães Multiplicou Água E Vinho Transformou Vem Vem Famito A Jesus Vence A Quem Cedente Se A Chá Vem A Cristo Sem Tardar Pois O Vinho Sem Mistura É Legal E Também Dá Vida O Pão Que Nos Traz Consolação Eis Que Tudo Preparado Já Estás Vence Ar O Peste Chama Vence Ar Desde Hoje Tu Te Podes Saciar Pouco Pães Multiplicou Água Em Vinho Transformou Vem Famito A Jesus Vence Vence Breve Cristo Pai Descer Minha Noiva Receber Seu Lugar Ao Lado Do Senhor Jesus Vence Tenho Fome Suportou E A Sede Já Passou Lá No céu Irá Sear Em Santa Luz Vence Ex O Peste Chama Vence Ar Mesmo Hoje Tu Te Podes Saciar Todos pontos Mas contínuo ficou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem ser, aleluia Jesus, na noite em que Jesus foi traído, tendo dado graças, ele tomou o pão, partiu e disse, comei, este é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim, todas as vezes que comer-te deste pão, amém? Se você já tem os elementos, receba o nome de Jesus, receba o símbolo do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, receba o símbolo do cálice do Senhor, nome de Jesus. Se você já tem um elemento, irmãos, o pão nas suas mãos, representando o corpo de Jesus, você agora pode participar, em nome de Jesus, para a glória de Deus, todos juntos, amém? Amém. 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 amados, ele é lindo, não é verdade? Jesus é lindo, os irmãos podem se assentar, eu vou estar dando os avisos, amados, nosso primeiro aviso, quinta-feira temos nosso culto, você pode estar aí participando, fazendo parte do culto, tem sido uma bênção de Deus, agende, faça um esforcinho, venha, participe, oito horas da noite, nosso culto, quinta com Deus, a sexta-feira, o próximo sábado é dia oito, será o dia sete, a vigília, sexta-feira, não é isso? Sexta-feira terá culto, Juninho, também de jovens, culto de jovens, vigília, e o dia oito, no sábado, será o parents' night out, o inglês falhou aqui, a língua quase, quase embolou, o inglês perfeito assim, parents' night out, amém? Só, amados, precisa de confirmação, o que é, para você que não está muito por dentro é o seguinte, os jovens, a glória do Senhor, se propuseram a estar olhando as nossas crianças, se você quiser tiver um momento com a sua esposa, a esposa com o seu marido, eles vão estar aqui na igreja, de seis a que horas, Juninho? De seis às dez, vocês podem pegar, o Fernando está querendo emendar aí, vocês podem pegar aí, seu esposo, o esposo pegar a sua esposa e passearem aí, jantarem fora, se quiserem aí andar na praia de revir, fazer o que quiserem, eles estarão aqui, terá brincadeira para as crianças, terá momento aqui para as crianças, só que eles precisam de confirmação, é dez dólares por criança, super barata, é coisa assim, tremenda, e aquelas pessoas, aqueles casais que quiserem aí ter um momento com a família, o que a igreja apoia muito, procure ali o Juninho, procure o pastor Marcos, procure a pastora Carol ali, as pessoas que estão envolvidas na direção, que você possa estar aí, a Gabi também, ah, ela vai passear, a pastora Carol vai passear, eu também vou passear, tá, pastora Carol? Aí vocês podem procurar eles, já falei sobre a doação, nós continuamos com a nossa doação de alimentos, nós, como disse, abençoamos uma família, e nós continuaremos durante todo o ano, normalmente a gente está falando que é o último domingo do mês, que faz parte de missões, mas se você esquecer, você é livre para trazer qualquer dia, na quinta, hoje, domingo, na sexta, se você vier, aí você só deixar em um cantinho ali, normalmente tem o local ali que a gente deixa, as pessoas depositam ali, nós preparamos a cesta básica para levar, então, que você não possa esquecer também, dia 30, vai ter uma feijoada, os jovens vão estar fazendo a feijoada aí, para arrecadação de dinheiro, aquelas pessoas também que quiserem aí já encomendar essa feijoada aí, quiserem participar, pode estar procurando ali o Juninho, amém? Sim, um outro aviso não comum que eu gostaria de estar falando nesta manhã, amados, é que nós temos um pouquinho de problema com o estacionamento, um pouquinho de problema com o estacionamento, então, eu não sei se os amados sabem, descendo a Central Street aqui, lá embaixo, tem um estacionamento que é público, então, se você vier por aqui e não achar a vaga aqui, nós estaremos também usando aquele estacionamento, o pastor Marcos já procurou saber, o estacionamento público, eu acho que tem poucas vagas lá, se não me engano, quatro vagas que são reservadas, mas as demais vagas, ela é pública, então, se você quiser deixar aí sua família aqui, voltar e deixar o seu carro lá, descendo a rua aqui, depois eu vou tirar uma foto lá, trazer uma foto para mostrar direitinho para os irmãos se localizarem melhor, então, se vocês não acharem aqui e nem aqui atrás da igreja, nós estaremos usando lá, nós descobrimos que é um estacionamento público e ele pode ser usado, eu gostaria de agradecer os nossos visitantes que estiveram aqui nessa manhã conosco, que Deus possa ter abençoado sua vida, também as pessoas que estiveram assistindo o culto online, que Deus também possa ter alcançado a sua vida com essa palavra e, como o pastor Wagner pregou, você é uma pessoa importante para o nosso Jesus, o nosso pastor não está presente, ele está de férias, ele está viajando, então, esse é o motivo dele não estar conosco durante essa semana, nem domingo agora e provavelmente nem domingo ano que vem. Eu gostaria de pedir a igreja que se colocasse de pé, nós estaremos encerrando e, antes de encerrar, pastor Wagner, nós estaremos orando pela irmã Jane, ela estará de viagem para o Brasil, fazendo oração em favor da vida dela, para que Deus possa levá-la e trazê-la bem rapidinho para nós não sentimos saudades, né? E, logo após, estaremos recebendo a benção apostólica pelo pastor Wagner. Irmãos, vamos levantar as mãos para cá, temos algum aniversariante hoje ou dessa semana? Amém? Não? Glória a Deus. Levante as mãos, pai. A tua filha, Senhor, vai estar indo ao Brasil e nós, como igreja, liberamos uma palavra de vitória sobre ela. Nós sabemos que tu és o Deus guardador, o Deus zeloso, o Deus que nos livra de todo o mal. Senhor, que o caminho dela seja, desde agora, aberto e todo e qualquer impedimento, empecilho, barreira, já foi lançado por terra, seja com voo que vai se levantar e aterrissar, também de volta para cá. Mas, Senhor, durante toda a estadia dela lá, que milagres aconteçam e que algo sobrenatural aconteça. Nós te abençoamos, irmã Lady Jane, em nome de Jesus, você e a sua filha, seu filho, em nome de Jesus e toda a família no Brasil, também será abençoado pela sua presença lá. Pai, que o Senhor também abençoe os teus filhos, todos nós que estamos aqui e que vamos agora para os nossos lares, alguns irmãos, para um momento de lazer, que a bênção do Senhor seja com todos, ó Pai, durante toda essa semana que possamos lembrar de que precisamos priorizar o Senhor, para que assim também o Senhor nos veja e nos priorize. Pai, nós te adoramos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui, no nome de Jesus e toda a igreja diga amém, graças a Deus. Com as mãos estendidas, que o amor de Deus, a graça de Jesus e o doce consolo do Espírito Santo seja contigo hoje, amanhã e para sempre e os felizes digam amém.